A maior tragédia crime do Brasil matou 272 pessoas. O Cleito era muito alegre, muito brincalhão, então assim, não tem uma coisa específica que me faz lembrar do Cleito. É tudo e o tempo todo. Eu não esqueço o Cleito nem quando eu estou dormindo. Depois do dia 25 de janeiro de 2019, todos os dias são tristes. Nada mais é perfeito. Sempre está faltando alguma coisa, sempre está faltando alguém. A perda de um filho é uma dor que eu não consigo descrever para ninguém. E outras pessoas não conseguem ter noção do tamanho dessa dor. É como se eu tivesse uma faca cravada no meu peito e não pode tirar, porque se tirar essa faca eu vou morrer. E aí E aí Tchau, tchau.